Alô amigo do Portal J224 Horas, é hora de falar de esporte, estamos aqui com o craque do Fluminense, passagem por vários times do futebol brasileiro, hoje como olheiro ou observador do Fluminense do Tricolor Carioca, está aqui em Floriano, Barão do Gajau mais uma vez, e dessa vez acompanhando a garotada Eldorado, até a Copa Futebol de Base na cidade de Uruçuí. Bom, seja bem-vindo mais uma vez à nossa cidade, com o objetivo mais de sua vez aqui na cidade de Floriano. Boa tarde a todos, agradecer mais uma vez a receptividade aqui de todos, nosso Simar, Giovanni, a todos que fazem parte do Projeto Eldorado, e agradecer também a vocês da imprensa, pelos carinhos e respeito ao Fluminense, ao Ramon, funcionário do Fluminense, Tricolor da Laranjeiras, e o nosso objetivo de estar aqui mais uma vez no estado do Piauí, e poder estar acompanhando essa próxima competição que estará iniciando a partir de amanhã, na cidade de Uruçuí, a Copa Nordestão, as categorias de base sub-13, 14, 15, 17 e 20. Essas categorias estarão sendo observadas durante esses dias, e o nosso desejo é encontrar um atleta com potencial para que possamos direcionar as nossas categorias de base. Ramon, nós sabemos que são muitos garotos. O Floriano, que vai em Floriano Barão, em média de 60 atletas, lá tem outras 60 e mais 60 e mais 60, para olhar e poder escolher um ou dois, três, qual a maior dificuldade que vocês encontram? Muitas das vezes a dificuldade, eu não digo nem a palavra dificuldade, mas a ansiedade dos garotos acaba que nos primeiros dias da competição influenciam no desempenho deles. Eles não conseguem demonstrar a sua capacidade naturalmente, por estarem ali tão ansiosos e querem fazer tudo ao mesmo tempo, sem conseguir fazer o pouco. Que o pouco, na verdade, o simples bem feito, também já gera um certo resultado, e esse resultado é o que nós almejamos. Ele apresente um bom futebol para que nós possamos avançar dentro do nosso processo de calatação. Você acredita que a Copa Nordeste é muito grande, já que especialmente na nossa região, você acredita que poderá colher alguns frutos? Sim, acredito e tenho fé em Deus, até porque, meu amigo e ator de Floriano, no futebol profissional do Fluminense, tem o piauiense, é o atacante Isaac, ele é daqui, é o riondo do estado do Piauí. Se não me engano, ele é da cidade de Picos, eu não me recordo, porque na época que foi feito o processo de captação dele, eu não fazia parte dessa categoria de base do Fluminense. Então, se já surgiu uma semente, acreditamos que outras irão surgir também. E eu quero ter essa oportunidade. Então, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Aí a gente, o Lucimar, você recebe o professor Ramon nesse momento? Rapaz, receber o Ramon é mesmo que a gente está recebendo uma pessoa de dentro do nosso projeto, um amante do futebol, dos oleiros mil, simples. A gente veio a primeira vez, essa parceria já vem desde a primeira vez que ele esteve aqui. E o Ramon hoje é um observador conhecidíssimo, principalmente aqui no Nordeste. Aí já vimos que tivemos dois jogadores, ultimamente, fazendo a avaliação no Fluminense do Rio de Janeiro, para quem não sabe. Foi o garoto Azar, foi o garoto Davi. E o Ramon está em busca desses atletas, não só meus, mas de muitos garotos, que hoje não tem condição de sair daqui para ir fazer uma avaliação lá fora. E o Ramon está vindo até esses garotos, gente. Então, é muito importante para o futebol brasileiro, não ter pessoas que nem essa, de estar captando os jogadores, de estar observando, de estar dando a oportunidade desses garotos poder um dia, quem sabe, chegar a ser um jogador profissional, ou mesmo chegar a uma base. E chegar a uma base hoje, já é um grande sonho de qualquer que seja o garoto. Giovanni, também como diretor do Dourado, como é que você percepciona o Ramon aí também? Mas você está vendo mais uma Copa desses meninos, onde eles vão em busca desses objetivos? Bom, Calão, é gratificante receber aqui o Ramon mais uma vez. O professor, o salientou, observador muito inteligente, muito humilde. está aqui com a gente. E essa Copa é muito importante, porque não só para confraternizar, se for de férias, socializar, mas também quem se destacar, que o clube é na competição, está aqui o observador de um time grande, time de Série A, aqui para observar em loco toda essa garotada. Você não deve estar aqui também, né? É o tio do Léo, o Léo está bem encaminhado, chegando aí. O Luan. O Luan, dizendo o Luan. Está indo já rumo ao Botafogo, passou também por aqui, e está aqui com o grupo. E para você também, para a família, a felicidade, né? Ok. A gente é caros e dano comentar a todos vocês. Parabenizar todo o trabalho aqui, da Escolinha Dourada, né? Do professor Lucimar, do Giovanni, do Anderson. E estar aqui, poder também estar aqui com o senhor Ramon, uma felicidade aqui para a garotada. A gente vê aqui a alegria das mães, pessoal lá desde o ginásio lá de baixo, até aqui a saída. Então, a gente deseja toda boa sorte para todos. E aí, o nosso garoto também, graças a Deus, passou já lá pelo Canarinhos, um ano lá, trabalhando, chegou agora. E a gente está desejando boa sorte para ele, como para toda essa garotada, garotada aqui de Barão, Floriano, de toda a região, que possa realmente aí, em breve, se Deus quiser, despontar aí, em um clube, que possa ser, aqui alguns também, como o Ramon já deu, abriu espaço para dois garotos daqui lá no Fluminense, que possa aí, em breve, mais garotos, apareçam em diversos times do nosso futebol, no melhor futebol do mundo, que é o futebol brasileiro. Ok, Ramon, muito obrigado, Ramon, mais uma vez, por estar aqui com a gente, desejar uma boa jornada aí, e que vocês possam colher coisas boas. para o Fluminense. Obrigado, obrigado a vocês, mais uma vez, e dizer que o povo de Floriano está, tem o nosso respeito, a Xerém está de portas abertas, o projeto adorado, todas as vezes que vocês precisarem do nosso trabalho, da nossa contribuição, estarem à disposição. Carlos Herampo, JC, 24 horas, com você.